Meu nome é Gal E desejo me corresponder com o rapaz Que seja o tal Meu nome é Gal E não faz mal Que ele não seja branco Não tenha cultura De qualquer altura eu amo igual Meu nome é Gal E tanto faz Que ele tenha defeito Ou traga no peito Crença ou tradição Meu nome é Gal E eu amo igual Meu nome é Gal Meu nome é Gal Meu nome é Gal Meu nome é Gal E desejo me corresponder com o rapaz Que seja o tal Meu nome é Gal Meu nome é Gal E não faz mal Que ele não seja branco Não tenha cultura De qualquer altura eu amo igual Meu nome é Gal E tanto faz Que ele tenha defeito Ou traga no peito Crença ou tradição Meu nome é Gal E eu amo igual 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 E eu amo igual Gal Gal Meu nome é Gal Meu nome é Gal E é Gal Meu nome 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 é Gal Tchau! Tchau!